Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Veja bem além Nestes partos dos vinhos Saiba, traições São bem mais sutis Se eu te troquei Não foi por maldade Amor, veja bem Arranjei alguém Chamado saudade Amor, veja bem Arranjei alguém Chamado saudade Amor, veja bem Ensiga arrived